olá pessoal muito boa noite a todos os amigos presentes sejam todos bem-vindos ao informar em tv sejam todos bem-vindos a mais um domingo com rafi seu primeiro domingo é o domingo rafi de abril hoje dia 3 de abril de 2016 muito boa noite para você que está chegando aqui agora boa noite especial rafael brisola nosso moderador cria corretora que está aí também rafa prazer está com você aqui de novo muito obrigado pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a corretora cria sobre detalhamento de abertura de conta a corretora que ele está com umas promoções bem bacanas para se você transferir custódia fale com rafael brisola que ele está aí com vocês é ele está aí com você no chat para poder tirar esclarecer essas dúvidas por favor queria pedir a vocês um ok no chat da infomoney para saber se está tudo ok se meu áudio minha imagem está legal se tiver tudo ok escreva e um dá um ok para a gente começar o nosso programa de hoje seu programa de todo domingo às 9 horas da noite aqui no infomoney tv prazer falar com vocês hoje mais cedo tive no curso do neto trader até de uma palinha lá falei um pouquinho de disciplina etc foi bem legal queria aproveitar e mandar um super abraço para o neto tim clia que fez um curso bem bacana nesse final de semana e aproveitando aí pra dar um grande abraço a ele pessoal agora sim todo mundo já deu ok então vamos começar o programa prazer está com vocês aqui como sempre muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por dividir espaço do domingo aqui com a gente sem mais delongas vamos começar com o nosso domingo com a fim de hoje edição de do dia 3 de abril vamos direto a nossa pauta aqui a nossa pauta vamos lá muito bem aqui pessoal primeira pauta de hoje como sempre logo na largada a gente vai falar um pouquinho sobre dólar o comportamento dele hoje tem estudo especial de roubo tá gente um estudo que aliás fez bastante sucesso é na na no domingo passado e certamente acredito né que vai também ter um bom entendimento e boas conclusões também para este domingo para hoje está então vamos começar aqui com a análise do dólar e entender um pouco como que está se passando com esse mercado que pode falar do dólar é e inclusive sobre as perspectivas porque afinal de contas o dólar deu uma maquiada bem bonita na última sexta-feira quem é que estava acompanhando dólar né não sei se vocês estavam acompanhando mas o fato é que o dólar agora abrir uma nova projeção além daquela que a gente falou no domingo passado bom primeiro de tudo porque a gente acertou o cenário do dólar né do pra semana né esse é o primeiro ponto relevante porque eu já imaginava o dólar pra baixo e agora não sei se vocês conseguem enxergar aí mas a gente tem aqui ó uma figura triangular descendente olha não sei se vocês conseguem enxergar junto comigo mas a gente veio testar aqui a média móvel 200 períodos dólar voltou a cair e agora apesar de não ter fechado está chegando abaixo da mínima do que andou de sexta-feira tá vendo vou aumentar um pouquinho o zoom lembrando que esse dólar aqui pessoal é o dólar spot tá ok então se você olhar a gente tá aqui com bandas se abrindo repara a volatilidade está ficando maior né a linha superior da banda tá subindo a linha inferior tá caindo isso é sinais claros que o movimento de venda continua imperando no curto prazo tá ok e aí é essa primeira projeção projeção aqui é a projeção desta figura que bateu certinho nesse ponto e essa segunda projeção aqui nada mais é pra ensinar um pouco a vocês ó que altura da figura triangular peguei a altura da figura triangular e projetei ela para baixo exatamente isso que eu fiz portanto o dólar tem uma nova projeção além daquela que a gente citou no domingo passado tá bom pessoal a primeira projeção do dólar de queda é 3 e 45 e a segunda projeção tá aqui embaixo na faixa dos 3 e 30 3 e 25 ok já imaginou o dólar voltando ali para casa dos 3 e 23 e 25 é o que a gente não poderia imaginar até um tempo atrás né a grande desvalorização do real provocada por por recessão econômica por desconfiança do investidor fuga de capitais né principalmente ali meados de setembro a até fevereiro desse ano é a gente jamais poderia imaginar muita gente falando dólar a cinco reais dólar seis reais e a realidade hoje é totalmente diferente porque a perspectiva sobre mudança de governo tá conduzindo mais a a o fluxo de entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro que tá fazendo com que o dólar é comece a a perder força contra o real ou seja está vendo uma valorização do real tá então eu mantenho para a próxima semana para essa semana que começa agora a minha análise do domingo passado não mudou nada até porque agora a gente tem uma figura triangular descendente ali que abre espaço para mais venda tá topos e for dos descendentes topo duplo confirmado no gráfico semanal para quem não sabe a figura de topo duplo é aquela aquela figura que mostra claramente uma reversão de tendência de alta para baixo e fui inclusive foi por um desses motivos que eu rafael escrevi um artigo para o mercado mandando vender dólar até escrevi claramente numa frase adeus dólar a quatro reais quem é que lembra desse desse posto que eu fiz adeus dólar a quatro reais já estamos ali na casa dos 355 eu imagino que a gente vai voltar a cair procurando ali a faixa dos 3 e 45 quem sabe até 3 e 27 3 e 30 que é a segunda projeção da figura triangular né eu vou voltar aqui de novo olha só se você olhar pega a altura dessa figura triangular joga para baixo a gente vê nitidamente a o alvo aqui 3 e 27 mais pessoal muita atenção que esse ponto de suporte aqui ó o ponto de sustentação do mercado ele tá bastante relevante tá ele tá bem forte é um fundo anterior inclusive uma figura é de bandeira tá ok então dessa forma a gente dá para imaginar e ver que claramente é que o mercado vai sentir aqui um pouco essa região de suporte quem sabe até voltar um pouco a região de trendline a antiga região de suporte que vira resistência ou seja continuar zig-zagueando para baixo que é o que o mercado tem feito de forma bastante clara né desde a venda do dólar a quatro reais aqui quando eu dei exatamente nesse pontinho redondo aqui vermelho né quando comecei a cantar a venda então eu acho que essa trajetória de baixo ainda continua mesmo que a gente tenha sinais de desconfiança mesmo que a gente tenha sinais aí discrepância com o mercado ainda que isso aconteça tá ok a gente tem espaço certamente é para mais queda tá bom pessoal beleza do ponto de vista superior né do ponto de vista das resistências nós temos o primeiro ponto aqui que é o 365 mais uma vez lembrando aí a todos a que eu tô falando né eu tô falando do dólar spot eu tô falando do dólar é comercial tá ok então do ponto de vista da tendência certamente eu vejo espaço para algum tipo de repique se isso for da vontade do mercado até a média móvel 200 200 períodos que essa linha verde azulzinho aqui tá essa média móvel 200 períodos é o 366 367 onde vai coincidir inclusive com essa trendline de baixo pequenininho aqui tá então para amanhã a importante referência a diferença ela vai estar aqui no 3 e 53 porque a perda desse ponto abre caminho para o 3 e 44 podendo vir até o 37 é uma pergunta muito comum né entre as pessoas e dizer quanto tempo isso vai acontecer né muitas pessoas tem curiosidade sobre a o estado temporal da análise né e aí na verdade eu tem uma coisa que a gente não consegue fazer aqui pessoal é calcular o tempo disso né é porque que a gente não consegue o motivo o motivo disso na verdade é que a gente está muito a merced do movimento especulativo quanto a percepção do cenário político né então tem muita coisa tem muita variável que eu chamo de que a gente chama de variável exógena ou seja aquela que não depende de nada simplesmente para acontecer que pode trazer um impacto aqui o fato é que o real se valorizou bastante na semana passada é uma tendência para a próxima semana isso também acontecer vale lembrar que o risco país o seguro do risco país o cds né de 5 anos também caiu já já eu vou mostrar isso para vocês junto com o comportamento do dólar o que traz uma percepção de queda para o mercado e afinal né porque a gente está voltando a ter uma valorização do real né o que está acontecendo na verdade o cenário na verdade o cenário não mudou até agora qual é o cenário mercado acredita que o impeachment vai acontecer aliás se eu não me engano amanhã é o último dia da presidente de uma apresentar sua defesa para a comissão do impeachment né se eu não me engano amanhã é o último dia então o que está acontecendo é que o mercado ainda está comprado com a ideia do impeachment e uma mudança de governo vai trazer e com esse novo governo vai trazer propostas de reformas importantes que sejam estruturais reformas importantes para primeiro reduzir a trajetória da dívida pública que é isso que leva tem levado um dos grandes motivos que tem levado a grande recessão que está vivendo a e também enquadrar a economia para uma nova trajetória de crescimento isso vai atrair capital estrangeiro se vai atrair interesse sobretudo do ponto de vista da expectativa sobretudo do ponto de vista da percepção que o mercado pode ir na frente da economia então ao invés de esperar os números da economia melhorarem para que isso para que as pessoas tomem atitude eles já estão tomando atitude antes é por isso que o câmbio o real está se valorizando é por isso que as taxas de juros estão caindo de longo prazo é por isso que o seguro do CDS que é o seguro do risco país também está caindo essa percepção do impeachment continua ah Rafael mas o impeachment diminuiu de força os notícias os jornais estão noticiando o pouca o impeachment será vou provar para vocês que não tá a ideia do impeachment ela permanece viva embora tenhamos outros noticiários importantes é pelo caminho mas a ideia para o mercado na minha opinião o impeachment ainda é o cenário é o base para a maioria dos investidores do mercado e que conduz a alta dos preços principalmente daquelas ações blue chips principalmente ligadas estatais é que vem conduzir o processo é de mercado tá bom então seria essa a nossa análise aí para o dólar nossa primeira pauta de hoje aí marretadinha tá ok vamos então a continuação do movimento agora vamos fazer antes da gente fazer uma análise do mercado lá fora né perdão antes fazer análise do mercado doméstico a gente faz isso um pouquinho mais para trás e vamos fazer uma análise agora do mercado lá fora que é outro ponto também que eu diria que eu diria que tem alguns pontos relevantes a serem comentados e mais uma vez né é o afir porque você gosta de fazer análise do mercado lá fora né qual é a explicação é você gosta de olhar o mercado lá fora a explicação é que ainda que nós tenhamos ainda que a gente esteja conduzido por um processo é de mudança de percepção é é sobre a economia sobre a troca de presidente é impedimento da presidente Dilma ou até mesmo cassação da chapa ou seja da maneira como for o fluxo do mercado internacional ainda é fator preponderante para movimentar os preços por aqui não importa a gente pode ter um noticiário doméstico bastante forte mas lá fora tem conduzido bastante processo por aqui então a gente não pode certamente ignorar esse processo primeiro de tudo então vamos olhar aqui o nosso S&P 500 né o índice americano que melhor acompanha o a a economia americana por valor de mercado né que é o S&P 500 e se você olhar ele tá numa linda trajetória de alta é mas leve um leve divergência de topo aqui mas a trajetória de alta continua lembrando que isso aqui é o raio histórico né a máxima histórica o o S&P 500 tá próximo muito muito próximo de bater na sua primeira região de resistência mais importante depois de ter fechado esses gaps aqui tá ok conduzindo um processo aqui de resistência na faixa dos 2.081 é o ponto onde pode ser novamente candidato a topo né eu coloquei esse ponto aqui como candidato a topo caiu dois ou três dias depois voltou a subir coloquei esse ponto aqui também como candidato a topo devido a simetria do movimento né quem lembra das análises anteriores né que uma figura aqui ó de fundo duplo eu peguei a altura dessa onda daqui até aqui e projetei para cá e aí eu deu exatamente esse ponto mercado corrigiu e voltou a subir agora é o novo teste de fogo aqui na região de forte resistência compreendida aqui na faixa é de resistência dos dois mil e oitenta tá ok é e aí a gente vai ver na maneira como como as coisas é vão ser conduzidas tá ok é o ABV segue muito bem obrigado é tem novos topos e fundos ascendentes aqui então a percepção de que a do ponto de vista da tendência tem um pouco de espaço para para seguir em frente porém é como sempre eu eu gosto de utilizar esse meu modelo aqui mostrando para vocês é como todo domingo eu faço né mostrando para vocês a o nível de alavancagem e des alavancagem do mercado americano que é o que a na verdade conduz a o processo de como é que eu posso falar né de de ritmo do dinheiro digamos assim né e toda vez que essa reta está subindo em tendência né significa que o mercado está procurando mais alavancagem procurando mais risco né e toda vez que essa reta tiver caindo tá mostrando para gente que o mercado está procurando desalavancar né saindo de oposição de posições mais arriscadas e correndo para papéis mais defensivos né e esse indicador aqui embaixo ele representa para gente o chamado força relativa né ou o nome inglês chamado relative strength né que é quando você divide o índice nasdaq o perdão é o índice nasdaq pelo s&p 500 não nasdaq é o rosinha o s&p 500 é o verde e aí quando você divide um pelo outro você acha uma uma razão né então quando essa razão sobe significa o mercado está procurando alavancagem quando essa razão cai mercado está procurando desse alavancagem né você desalavancar então apesar da última semana a última semana você pode olhar a inclinação melhorou né olha aqui eu vou aumentar um pouco zoom a reta subiu né ou seja o mercado procurou mais alavancagem e o destaque for o setor de biotecnologia que foi um grande destaque do nasdaq puxou o índice nasdaq para cima que acabou fazendo com que essa força relativa apresentasse uma inclinação positiva tá isso é legal porque a gente consegue ter a percepção de que o mercado está voltando correndo direto de novo para o mercado de alavancagem aí na hora a gente fazer a que eu chamo de contraprova do mercado né que que a contraprova é quando a gente divide o setor de utilidade pública com s&p 500 também fazendo o que eu chamo de força relativa né a gente consegue reparar direitinho que o mercado apesar quer dizer apesar da última semana ter melhorado um pouquinho corrido um pouco mais para a zona de alavancagem ele então ele os papéis que ele tem ido com mais força com mais frequência são os papéis ligados a rendimento de juros geralmente aqueles que rendem bastante quando a quando a percepção que o juro vai subir e e a questão do juro do mercado americano é uma realidade né alguma hora esse juro vai subir agora outra percepção que eu queria incluir dentro dessa visão de mercado internacional é esse gráfico aqui o branquinho com azul que é o gráfico do petróleo tá mais cedo diria algumas semanas atrás uma duas três quatro cinco seis sete semanas atrás a gente tinha alertado aqui claramente a divergência de alta no petróleo tá vendo fundos descendentes enquanto no gráfico do ifr né teve fundos ascendentes repara que realmente houve essa melhora do petróleo só que agora neste momento inclusive o mercado petróleo está aberto petróleo está caindo nesse momento se você olhar petróleo nesse momento caiu em 25 por cento tá já no mercado internacional se você olhar olha aqui ó tem sinais de topo do petróleo tá que pode conduzir aí o processo de queda tá mas antes de aprofundar a ideia do petróleo deixa mostrar que outro a cenário relevante também que explica um pouco porque que o sp 500 está bombando né é muitas pessoas ao longo de toda a semana principalmente jornalistas de todas as mídias me ligaram essa semana perguntando por que o mercado americano tá bombando né e a explicação tá aqui a explicação tá aqui tá nesse gráfico né é porque né porque é a o gráfico verde aqui nada mais é que o yield né a taxa de juros do mercado americano né quando há uma percepção uma corrida para ti para os bons pontos para títulos americanos a taxa cai né tem mais procura a taxa cai tá certo no momento a taxa de 1,77 né por cento ainda assim é uma taxa muito mais alta do que por exemplo desses dois aqui que eu coloco para vocês um é do Japão e a outra é da Alemanha o yield da Alemanha tá piscando aqui 0,13 do Japão é negativo né juro nominal negativo 0,05 por cento negativo então o excesso de dinheiro no mercado internacional o excesso de liquidez do mercado de dinheiro do mercado internacional tá conduzindo bastante mas muito mesmo o processo de entrada de recursos não só para mercados emergentes bons pagadores a taxa de juros que como é o caso do Brasil isso tem acontecido como também para economia digamos mais segura do mundo que os Estados Unidos então é Japão com o programa de contativism rolando incentivo Europa também vários bancos centrais reduzindo suas taxas de juros levando para níveis negativos tudo está trazendo dinheiro para economia mais segura do mundo e aí os papéis mais sensíveis a elevação de juros mais sensível dessa corrida por segurança é como por exemplo os papéis ligados à utilidade pública né um pouco de energia elétrica utilidade pública se você olhar esse gráfico repara que utilidade pública tá bombando né eu dei compra utilidade pública no mercado americano tá gente é esse gráfico aqui é semanal eu dei compra nesse segmento aqui quando rompeu aqui a faixa dos 45.15 aqui ó eu dei compra inclusive no pullback eu dei mais compra rompeu o topo histórico e segue numa linda tendência de alta aqui topos e fundos ascendentes o que me traz uma percepção ainda melhor é de de novas máximas tá ok então eu tenho a percepção de que esse excesso de liquidez continua e é isso que tá fazendo a o mercado americano seguindo em frente para o alto e avante tá ok então é isso acho que agora a única coisa que pode dar uma embaçada nesse nessa alta do mercado americano é o petróleo que é o assunto da nossa próxima pauta nesse momento vou colocar aqui pra vocês dá só uma olhada é um estudo que eu acabei de fazer aqui eu sempre me preparo né antes de começar o domingo com a fi e se você olhar deixa eu só marretar aqui isso aqui eu já falei isso aqui eu já falei agora o petróleo tá com sinais de topo no seu gráfico diário tá será que vem correção por aí vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui e o primeiro gráfico que eu quero mostrar pra vocês é esse gráfico aqui é olha só o papel que apertei o botão errado é esse gráfico aqui olha só pessoal esse petróleo aqui é o do tipo brent que é o negociado em londres tá bom dá só uma olhada que nós temos claramente aqui uma figura de ombro cabeça e ombro no gráfico diário tá esse aqui é o gráfico diário do petróleo do tipo brent negociado é na bolsa em londres vale lembrar que o barril do petróleo da petrobras né o barril que é levado mais em consideração pela petrobras né é o do tipo brent tá ok então repara que a gente está perdendo aqui a região do neckline que a chamada linha de pescoço né olha aqui ó a gente tá perdendo esse ponto nesse exato momento quero lembrar vocês que o petróleo já tá aberto ele tá caindo nesse exato momento tá então esse padrão de ombro cabeça e ombro aqui nem conseguiu se distanciar tanto desse canal de baixa do petróleo que vem desde maio de 2015 e para não conseguiu se distanciar tanto e ainda trabalha abaixo da média móvel 200 períodos né ainda trabalha abaixo da média móvel 200 períodos então fiz a mesma coisa que eu fiz lá com dólar peguei a altura da cabeça né do ombro cabeção projetei para baixo e aí temos uma nova projeção para o petróleo que pode voltar aí a casa dos 35 dólares o barril agora queria lembrar vocês que há uma tendência de alta vigente é que nesse momento pode ser é pode ser revertida né digamos assim tá caindo e portanto essa região aqui dada por essa linha de tendência de alta aqui passando esse fundo e esse fundo pode ser candidato a fundo então certamente o petróleo deve corrigir até aqui para fazer fundo e voltar a subir tá ok então eu queria aproveitar e já dá uma notícia aqui que eu li hoje no lauro jardim que é o blogueiro do jornal o globo falando que o governo pretende reduzir o preço da gasolina acompanhando a queda do petróleo no mercado internacional já tô começando a semana vendo que o petróleo tem grande chance de cair porque tem figura de reversão tá e está numa tendência macro de baixa né e aí veio laura jardim que enfim ele é um blog né ele põe as informações lá pode ser que seja verdade ou não mas se o preço da gasolina efetivamente cair isso não é bom mas de maneira nenhuma para petrobras petrobras passa por um problema seríssimo de caixa de dívida e temos seus fundamentos se o preço do combustível cair ela passa a receber menos ela passa a receber menos ela vai ter ainda mais dificuldade de se recuperar então se isso for verdade mesmo dá se essa notícia for mesmo verdadeira se isso acontecer o cenário é ruim para petrobras tá ok é eu acho até que tem um impacto positivo sobre a inflação porque o preço da gasolina tem um é uma relação muito forte com o IPCA que é o nosso principal indicador de inflação porém é é se você levar em consideração pode até reduzir a inflação pode ser até que economistas comecem a prever que a inflação realmente vai convergir no tempo sendo a meta ainda esse ano em função da queda do preço dos combustíveis tá ok agora a notícia certamente não é boa para a petrobras tá ok vale esse alerta aí para vocês vamos ver se é verdade ou não mas estamos aí especulando em cima dos movimentos tá vão voltar aqui o gráfico para eu mostrar para vocês que o petróleo do tipo wti que é o negociado em nova york também tá caindo tá ok tá na próxima aqui de testar através do gráfico diário esse suporte aqui na faixa dos 35 dólares tá ok e se for perdido abre caminho para testar essa linha de tendência de baixo aqui que pode servir como que a gente chama de pullback né que é isso aqui né ele veio daqui para cá aí ele vai bater nessa reta para depois subir quem sabe né o fato é que o fato é que ele testou lindamente a média móvel 200 períodos e não conseguiu romper e aí para uma análise aí para quem não está muito familiarizado com análise técnica toda vez que a gente vê o preço abaixo da média móvel 200 períodos significa que por uma visão de longo prazo a gente tem uma tendência baixista ok então de longo prazo né então isso ainda pode acontecer não me surpreende de maneira nenhuma se o petróleo voltar a cair aqui para casa dos 30 dólares tá ok é assim como o do tipo brent voltar aqui para casa dos 35 dólares tá e aí para finalizar a pauta eu coloco aqui o gráfico da pbr que é o petróleo é o petrobras petrobras a dr da petrobras ou seja negociado em nova york e para que ela testou ao longo de toda semana essa importante resistência aqui no ponto de venda muito forte né e as duas linhas aqui é o wti e o do tipo brent né o petróleo e para que conduziu bem para quando o petróleo sobe a petro sobe quando o petróleo cai a petro cai e nesse momento o termo de força relativa eu tenho aqui um a petrobras a dr subindo bem o que tem conduzido bastante o processo de alta é no curto prazo agora é se o petróleo realmente é confirmar essas minhas duas análises aqui de queda para o curto prazo pode ser que as ações da petrobras não só as a 10 negociadas em nova york mas também as demais venham ser é prejudicadas em termos de tendência tá bom pessoal ficou claro aí até agora tá tudo legal do bom entendimento me fiz entender sobre a visão então breve resumo para você que acabou de chegar muito boa noite você está no domingo com a fi seu programa dominical todos os domingos aqui nove horas da noite se você tiver alguma dúvida sobre a clia corretora é transferência de ação de custódia preços etc fale com rafael brisola que tá aí no chat com vocês tá eu nem tô olhando o chat agora que ele pode tirar essas dúvidas com você já falamos o análise do dólar a nossa projeção já falamos do mercado internacional do petróleo agora vamos para o nosso ponto máximo é do domingo com a fi que é o artigo especial que é o estudo especial que eu separei para vocês hoje é falando um pouco a do andamento é dos mercados né vamos dar uma olhada aqui vamos voltar aqui para a pauta deixa eu mostrar que o gráfico olha só muito bem tá aqui então vamos entrar aqui o nosso estudo especial já falamos do petróleo vamos entrar aqui agora no nosso estudo especial que é uma atualização é dos do indicador que eu criei chamado rafim pittmann é rafim pittmann é o nome que eu dei em função para eu queria provar para vocês mais ou menos por a mais b e temos de a ideia de mensurar o impeachment né se valha se a gente tá ainda sobre a perspectiva de melhora ou não é desse mercado muito bem o que tá acontecendo gente é o seguinte que agora vamos trazer análise para o mercado brasileiro tá vamos esquecer um pouquinho o mercado lá fora e vamos para o mercado brasileiro veja é muito se fala de impeachment né impedimento da presente Dilma é de que maneira a isso pode acontecer já tá rolando a comissão ela tem até amanhã se eu não me engano para defender o seu processo de impeachment e qual é a realidade do mercado para em relação a essa questão do impeachment né que o impeachment acontecendo entraria michel temer para mudar o governo colocando propostas importantes um governo com alguma credibilidade um governo que possa conseguir aprovar reformas é e uma agenda importante que possa conduzir a economia para uma nova trajetória de crescimento com mais confiança com mais atração de capital estrangeiro e com mudança na percepção sobre risco no mercado brasileiro é essa ideia do impeachment gente na minha opinião ela continua aí porque é porque o mercado tem mostrado que está a favor disso mas uma coisa é a gente falar que isso tá acontecendo outra coisa é a gente mensurar o impeachment então que que eu rafael fiz domingo passado mostrei para vocês e tô mostrando de novo para vocês agora atualizado eu criei um indicador com base em duas palavras-chave chamada impeachment e Dilma em todas as notícias em todas as mídias do mercado brasileiro em resumo qualquer notícia que saiu a palavra impeachment e qualquer notícia a palavra Dilma ele contava um número para mim e com isso eu pude fazer um gráfico um gráfico cujo a somatória dele a cada 30 dias me dava uma percepção se a notícia impeachment estava mais forte com o mercado subindo ou a notícia impeachment estava mais fraca com o mercado caindo e e essa correlação ela tem sido bastante positiva para a gente e tem sido bastante é importante porque ela de alguma maneira consegue de é é é consegue dizer pra gente que o mercado está mais animado com o impeachment ou não como o movimento do preço recentemente está mais movido a a noticiário de impeachment noticiário lava jato noticiário impítima noticiário renúncia essas coisas todas é um movimento que se retroalimenta quanto mais notícias de impeachment mais animado o mercado fica né é e quanto menos o impeachment mais desanimado o mercado fica em teoria tem sido assim só que o fato é que o mercado está é o está bem armado contra a percepção do impeachment está comprado com essa ideia porque o fluxo tem estado muito forte a favor disso a volatilidade também e a direção que é o mais importante vamos dar uma olhada então aqui no indicador que eu criei olha que bacana a ideia é olha só aqui esse é meu indicador essa linha branca aqui que é o chamado rafa impeachment né eu peguei somente todos os noticiários e criei indicador e para que no primeiro momento a notícia de impeachment ela é muito ruim a linha amarela é o ibovespa a linha branca é o meu indicador ok é o indicador criado repara que no primeiro momento quando você aumenta a ideia do impeachment né isso trava a idéia de economia e tem uma queda muito forte dos dos preços mas esse ano a partir ali meados de janeiro e fevereiro olha que legal né teve uma queda que noticiar impeachment que também teve queda repara caiu a idéia o raf impeachment caiu a bolsa caiu junto mas a partir do momento que começou a subir repara que a bolsa a linha amarela veio subindo junto então eu já respondo a idéia com vocês de largada que o o não não diminuiu repara não teve queda noticiar impeachment pelo contrário ele continua forte ainda tá por mais que o preço tenha caído um pouquinho daqui para cá a idéia continua ainda muito muito forte tá então ele tá comprado na idéia do impeachment eu gostei desse indicador eu provavelmente eu devo falar desse indicador e atualizar ele todo domingo com a fi para a gente ter uma idéia se ele caindo a bolsa cai junto então já dá para dizer que a minha percepção para essa semana ainda é de uma bolsa em alta isso se a petrobras não perturbar muita ordem das coisas mas eu já tô com uma idéia de que bolsa pode começar a subir porque a notícia do impeachment continua subindo embora tenha tido uma correção já já vou abrir o gráfico do ibovespa vou mostrar isso pra vocês legal isso na gente se olhar bacana né não sei se vocês gostaram mas eu particularmente fiquei muito empolgado com esse tipo de indicador porque ele mostra uma correlação muito forte esse ano com a idéia do impeachment e eu posso de alguma maneira mensurar a força do impeachment com o gráfico do ibovespa então quando o ibovespa sobe o impeachment também sobe o impeachment sobe o ibovespa sobe é o movimento que se retroalimenta e aí enfim é baseado nessa inspiração e acompanhamento de análise de outros colegas meus né eu utilizando essa mesma metodologia eu resolvi ao invés de usar a palavra impeachment e dilma colocar a palavra nessa recessão para tentar ter uma idéia sobre atividade econômica e o quão o preço do mercado está afastado da economia real que é o que de fato a grande crítica que eu tenho hoje contra a valorização da bolsa que é uma crítica extremamente construtiva o mercado ele está especulativo ele é especulativo nesse momento em função de uma possibilidade de mudança econômica com a mudança da presidência mas o fato é que nada na economia melhorou para justificar uma valorização de 20 a 30 por cento do índice bovespa desde fevereiro até hoje então eu peguei a palavra recessão e fiz o mesmo modelo e vamos ver o resultado também está surpreendente olha só você olhar olha aqui pessoal eu peguei a palavra recessão e olha o quão correlacionado ele está com o dólar que é o verdinho e o seguro do risco país que é o amarelinho repara quanto maior notícia sobre recessão econômica mais forte ficou dólar e mais forte ficou risco país olha que legal olha o pouco correlacionado está o indicador quando diminui a palavra recessão na mídia e nos jornais olha como é que o dólar cai e olha como a a o cds cai lembrando que o dólar é o verde o cds que é o risco país cai né já 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 vou falar dessa linha lilás aqui aí agora mais recentemente ó a palavra o indicador que eu creio a recessão subiu e o dólar voltou a subir junto com o mercado agora dá só uma olhada aqui gente o meu indicador o indicador recessão né enfim não dei nome rafi sessão sei lá mas enfim repara que desde março desse ano o indicador recessão descolou completamente do dólar e do cds isso me surpreendeu demais e aqui está valendo a pena esse estudo mais apurado repara que o dólar e o cds o cds é o seguro do risco país você imagina o risco país ficou mais barato o seguro de investir no mercado brasileiro ficou mais barato a percepção de melhora da economia ficou maior né porque o dólar e o cds caíram agora olha a palavra receção descolor antes daqui dessa dessa linha vertical para trás quando a palavra receção subir né quando não disseram subir o dólar e se desce mesmo tá agora descolor completamente olha que indicador legal olha que observação interessante né e aí que que leva a explicar essa questão né e aí vem a notícia boa né não que eu queira dizer isso a respeito do primeiro semestre da economia brasileira mas eu tô animado com esse mercado do ponto de vista da virada mesmo eu acho que a gente tem ali uma luz no fim do túnel pintando por parte dos agentes de mercado a palavra receção continua porque os números da economia continuam ruins embora as cubas de juros de longo prazo estejam melhorando o dólar tá caindo o risco país está caindo mas a palavra receção caiu então esse descolamento que está acontecendo para mim é sinal de que o mercado está muito comprado na ideia de que tem tudo para subir né tem tudo para ganhar força então eu acho que por mais que o mercado possa realizar e já já realizou ao longo da semana o mercado é muito comprador o mercado ainda segue bastante comprador não tem ninguém aqui é mostrando a não tem aqui ninguém mostrando é o mercado assim propriamente a e tem ninguém aqui mostrando que eu quero dizer o seguinte que nesse momento o mercado está muito comprado no impeachment a idéia muito forte é comprado com impeachment e portanto eu sigo muito animado com esse tipo de estudo que eu tô fazendo e mostrando para vocês aqui com exclusividade antes de escrever artigo que por mais que a recessão esteja vindo aí por mais que os números estejam ruins tem todos os indícios que a gente está realmente no fundo do poço estamos no fundo do poço empresas pararam de lançar ip ou na muito tempo isso é um indicador a a a inflação começou a convergir começou a cair mas não porque ou tivemos políticas econômicas a favor da queda da inflação não por causa disso mas sim porque a demanda conta contraiu é muito forte as pessoas pararam literalmente consumir literalmente pararam porque enfim ficaram desempregada estão arrochando ao máximo então é um dos sinais esse tipo de indicador que eu tô mostrando para vocês é um dos sinais muito forte que realmente estamos ali próximo do furo do poço gente é o primeiro sinal mais otimista que eu tô dando para vocês desde quando eu comecei o domingo com o rafi aqui no informar em tv tá mas é claro que somos é um é um é um cenário ok não não estou aqui falando que se a partir de amanhã tem muito desafio pela frente o primeiro deles é o impeachment e para finalizar a pauta essa linha rosa aqui é um indicador de confiança do consumidor né medido pela cne confiança confederação nacional da indústria e a confiança do consumidor ela continua em níveis aqui lá de dois mil e dois mil e dois outro sinal também de que a partir agora de março no próximo mês a gente tiver uma pequena melhora inclusive o rompimento dessa resistência porque dá para fazer análise técnica aqui também tá ok se tiver o rompimento desse último topo aqui ó se ou seja para o mês que vem né agora em abril tiver uma melhora na confiança do consumidor acho bem difícil que a gente ainda tá a com números ruins mas se tiver uma melhora aqui há uma percepção de que o preço pode melhorar o dólar cds caiu o ibovespa subir ok então seria aí essa análise que eu tenho para mostrar para vocês gostaram pessoal é legal aí né eu eu poxa bem bacana então rafa impeachment continua botando no mercado para cima vamos olhar agora o gráfico do ibovespa o mesmo o mesmo modelo que eu usei do rafa impeachment tem o aumento de recessão também que mostra que essa correlação ela ficou indireta antigamente era uma relação direta agora uma relação indireta e portanto traz uma percepção de mudança de melhora é de mercado tá ok então acho que tem tudo pra gente é ter essa 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 melhora de mercado tá vamos olhar agora do gráfico do ibovespa pessoal então já marretamos aqui marretamos aqui vamos olhar aqui o nosso gráfico do ibovespa fazer análise para a semana tá ok muito obrigado aí pelas palavras dos amigos aí do chat de grande incentivo bastante feliz vamos olhar agora o gráfico do ibovespa pessoal e olha só o ibovespa na minha opinião ele continua com a tendência de alta né firme forte eu ainda tenho a projeção de curto prazo que é a resistência e projeção no 53 mil 700 pontos eu continuo comprador com esse mercado tá ok eu acho que o mercado segue firme na sua tendência de alta topos e fomos ascendentes é foi aqui testar a região de médias móveis de 15 20 períodos região de antiga região de forte resistência que agora se torna suporte a tendência de alta continua com esse gráfico eu acho que ele volta para a região aqui de 52 mil até os 53 mil 700 pontos rafael como é que você encontrou a projeção no 53 mil 700 pontos essa projeção ela é dada pela altura e projeção do rali eleitoral acontecer que aconteceu lá em março 2014 eu coloquei a mesma amplitude pra cá não há um processo de condição é de mercado é não há um processo de de melhora na economia e se de perspectiva então eu apenas peguei a expectativa que estava lá atrás e trouxe pra cá portanto eu acho que o mercado ainda no curto prazo deve testar a região dos 53 mil e setecentos pontos via gráfico semanal a gente aqui fez um novo topo pelo obv o que mostra que o fluxo ainda é bastante comprador o que não pode acontecer é nesta semana que começa a sair amanhã o hipovespa perdeu 49 mil trezentos e sessenta pontos porque se isso acontecer vamos abrir espaço uma correção mais forte até a faixa dos quarenta e sete mil e novecentos quarenta e oito mil pontos ok do ponto de vista comprador basta romper a máxima aqui da média móvel duzentos cinquenta e um cinquenta e seiscentos e aí nós vamos ter a ideia de que o mercado é siga com os nossos topos e fundos ascendentes no mercado aí no curto prazo tá ok muito bem é então vamos lá deixa eu ver aqui muito bem agora olha só a outra percepção é o do ponto de vista da tendência né em termos de observação do mercado lá fora eu vejo aqui o a minha cd perdendo um pouquinho mais de força mas o o o o o bolsa relativa que é o hipovespa negociado na bolsa nova york dividido pelos mercados emergentes continua ainda com uma percepção um pouco mais autista a gente pode olhar o volume diminui um pouco pouco mas é por conta da própria volatilidade o que é bom porque abre possibilidade de novas operações na compra para gente seguir em frente então até mesmo do ponto de vista do gringo a ideia compradora ela permanece mesmo que o mercado possa voltar a cair e aí pessoal a ideia da tendência tendência é muito simples né tendência não significa que amanhã segunda-feira o imbovespa tem que subir sim é é muito comum é as pessoas né é só o rafael falou que o mercado vai subir aí obrigatoriamente segunda-feira o mercado tem que subir é não é gente a gente avalia tendência topos e fundos ascendentes o mercado pode corrigir deve até porque se ele corrigir abre novas possibilidades de compra no curto prazo tá então cada novo zig zag nova oportunidade na compra que a gente tem inclusive para as operações que a gente tem feito de swing trade na sala de análise da clia corretora então é bom que o mercado corrige mesmo que a trajetória seja autista a correção é benéfica então a não tenham não sinta na obrigação de que segunda-feira o mercado tem que subir a tendência de alto isso é o mais importante tá muito bem agora vamos olhar aqui aquela análise do gráfico semanal né que é perdão a questão do do gráfico do gráfico dos setores né vamos lá olha ainda sobre os gráficos setor é eu tenho que chamar atenção para alguns mecanismos aqui importantes o primeiro setor de consumo tá é a gente olhar o força relativa diminuiu demais inclusive mostrando divergência de topo né e me surpreende é o força relativa ter diminuído ter caído aqui né me surpreende muito isso é porque porque muitos papéis bombaram nessa semana né setor de consumo por exemplo ambev lami4 natura lojas rené localiza e ainda assim o segmento largou um que eu não de definição aqui com força relativa negativo né então essa é a primeira atenção que eu chamo para vocês outra atenção que eu chamo para vocês são os papéis ligados à utilidade pública e setor imobiliário que largou largaram um tempo de topo né o chamado chute está uma estrela cadente dado por quem dos né é se você olhar olha só era a se tiver uma barra de baixa semana perdendo aqui ó a mínima da semana passada pode ensaiar uma correção né então muito cuidado a você que está comprado em papéis ligados à construtoras e segmentos ligados a shopping né em guatemia aliança e br malls entre outros aí e outra atenção que eu quero chamar para vocês essa análise aqui do utilidade pública que tem sido junto com outros papéis de energia elétrica um dos meus preferidos ao longo das semanas né e deixou de ser depois dessa correção que aconteceu aqui também largou um que andou de topo exatamente em cima dessa região de resistência bem forte no gráfico semanal do gráfico né de utilidade pública então o mercado começa a corrigir um pouco aqui e a perda desse ponto abre caminho é para mais queda tá ok procurando a faixa aqui dos 2.700 quem sabe até essa antiga região de forte resistência aqui ó aqui agora vai se tornar suporte para depois voltar a subir tá bom então é outra uma percepção que a gente tem que olhar tá aí com mais carinho tá bom muito bem então tá aí feita análise setorial é ao contrário dos domingos anteriores eu sempre tinha um setor que eu destacava mais né a dois domingos eu vim destacando setores de energia elétrica para esse domingo gente eu não tenho nenhum destaque foi só um comentário mesmo mas eu não consegui encontrar é nenhum destaque favorável a que possa dizer olha isso aqui o fluxo tá mais para cá acho que o fluxo está bem distribuído e aí tem que ter escolhas minuciosas de papéis aí que podem apresentar forças na compra e também é forças aí na venda tá bom muito bem então vamos lá vamos continuar com a nossa pauta aqui e agora sim vamos já fiz aqui análise completa do Ibovespa vamos vamos para as nossas recomendações da semana né vamos lá recomendações aí galera peraí cadê o opa aqui pronto vamos lá nossas recomendações para semana a gente se deu bem essa semana né a gente é fizemos lucro em semig vale transmissão paulista tivemos prejuízo de guatemiveg sesp né esse relatório de swing trade você pode consultar na sala de análise é da clia corretora em tempo real lá tá e agora vamos para as recomendações né olha aqui rapidinho um pouquinho andré morais aí com vocês fazer o estudo de domingo vamos lá se ela o pessoal nossa primeira recomendação da semana na primeira compra tá se ela tem várias resistências pelo caminho mas o papel tá rompendo média móvel se romper 36 e 15 eu vejo uma linda compra com um stop pouco abaixo de 34 55 com dois alvos tá primeiro alvo aqui 39 55 o alvo final da operação vai ser 43 e 10 tá o papel com uma boa configuração o ABV melhorando bandas de bolingas abrindo tudo de bom para seguir em frente outro papel que eu separei para recomendar para vocês é eco rodovias também querendo romper a nova 200 períodos e entrar numa trajetória ascendente de curto prazo se romper a resistência aqui dos 6 e 62 6 e 22 eu vejo uma compra com stop pouco abaixo aqui de 5 e 87 com dois alvos primeiro alvo em 7 10 e o alvo final da operação vai ser que nesse divisor de águas em 7 e 72 bandas de boling estreita o bv também melhorando percepção bem boa de alta no curto prazo outro papel que eu separei para vocês também como recomendação dessa semana grande candidato a entrar no relatório de análise é cróton tá tá aqui cróton que é neste rompimento aqui de forte resistência na faixa dos 12 06 se aconteceu vejo compra com stop pouco abaixo de 11 e 10 ok e tem dois alvos o primeiro alvo aqui no na forte resistência para uma realização parcial em 13 e 20 o alvo final também vai ser no divisor de águas também passou em 3 em 15 e 30 eu gosto muito desse 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 papel porque o obv tá melhorando e se a gente olhar aqui tem uma figura triangular ascendente com banda de boling estreitas tá então tem uma percepção boa de a de correria outra coisa é esse candle que deixou aqui que é um que eu não de topo que ele não foi confirmado portanto o rompimento da massa do chute está para quem gosta de olhar que eu não sei sabe que dá muita correria porque muita gente se estopa por tentar vender em cima desse quem tá bom então cróton é a próxima análise próximo papel que eu separei para vocês a smiles eu não fui bem sucedido na compra foi estopado recentemente nesse papel mas eu vou tentar de novo mas com uma única condição a gente a minha condição vai ser da seguinte forma é se smiles o volume melhorar a o volume necessariamente saldo de obv tem que melhorar smiles no rompimento aqui do 40 e 30 com forte volume é eu vejo uma compra é no mercado tá ok e eu vejo uma compra eu vejo dois alvos o primeiro alvo em 47 05 e depois o alvo final que a fechamento de gap no 50.38 tá ok stop da operação vai ficar aqui pouco abaixo 37 e 50 tá outro papel vou voltar a comprar vale vale atenção aí galera que gosta de olhar vale vou voltar a comprar vale essa semana tá bom gente tanto a on quanto a pn vale 5 eu vejo uma boa compra aqui no rompimento da resistência aqui atenção para galera que pode fazer uma trava de alta com opções tá próximo exercício 12 02 eu vejo uma bonita compra aqui com stop pouco abaixo de 10 e 90 ok é com o espaço para buscar alvos aqui na faixa do 1480 quiçá 1560 tá ok ou seja a idéia de que o mercado pode voltar pode não e deve até mostrar uma força bastante expressiva aqui é inclusive você pode tentar fazer uma trava com exercícios aqui entre 14 e 50 até 15 ok então é gosto da idéia da vale aqui com stop pouco abaixo de 10 e 95 tá ok outro papel que também é da da educacional é ser educacional outra configuração e fortíssimo candidato a entrar no relatório do swing trade da clima corretora tá é aqui ó é o rompimento do 11 17 com stop pouco abaixo de 10 e 12 volume melhorando também banda de bollinger se abrindo papel rompendo média móvel 200 períodos modelo simples de análise com percepção de compra e alvo e alvo no último topo então tem um parcial aqui 13 38 alvo final em 14 65 tá ok é um ponto papel também bastante candidato a recomendação de compra que vai entrar no relatório de swing trade da clia corretora vamos agora olhar aqui a petrobras atenção aquela notícia que eu dei pra vocês né no blog do lauro jardim vamos ver se isso é verdade ou não sendo ou não sendo verdade vamos ficar de olho porque pode ser prejudicial a petrobras tá é então vamos lá olha só petrobras pessoal se romper a resistência aqui do nove reais pode ser que ganhe fôlego novamente né a tendência de alta continua que no curto prazo tá ok espaço para mais com percepção de alvos aqui primeiro em 9 85 depois 10 reais reais tá bom estando comprado eu sugiro um stop pouco abaixo de 788 ou para quem tem uma percepção mais de longo prazo e de swing trade mais longo eu vejo um stop pouco abaixo de 734 ok itaú outro papel também que a galera gosta né tá aqui é tá bastante consolidado muito consolidado entre essa forte região de resistência aqui tá ok é 3260 com suporte aqui em 30 e 40 realmente é tá com a percepção ali de muita consolidação esse papel gente eu não consigo ver nenhuma compra em nenhuma venda tá muito difícil recomendar a itaú aqui por conta dessa grande consolidação que a gente está vivendo mas é um papel para super ficar de olho é porque em termos de risco até vale uma compra que você tem um suporte importante aqui que vale com bom ponto é de stop tá ok mas eu acho que papel tem tudo para seguir em frente na compra se caso aquela percepção de alta do ibovespa continuar é para o mercado tá ok passou rápido passou muito rápido né gente pessoal domingo com rafi vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do estudo das das recomendações das análises é se domingo com rafi já é legal imagina ao vivo vem para cá vem para aquele corretor abre a conta com a gente vem ganhar desconto e profite chat gratuito desconto com corretagem fala com rafael brisola aí que vai ser um prazer falar com vocês tudo de bom para vocês pessoal tenho todos aí uma boa noite fique agora com andré morais também tinha clia desejo a vocês uma excelente semana espero que vocês tenham gostado domingo com rafi passou rápido demais nem consegui ver aqui espero vocês na próxima no próximo domingo ou amanhã na sala de três daquele corretor ou no monicol às 8 e 35 da manhã aqui no informar em tv grande beijo grande abraço valeu pessoal tchau tchau